Você com o meu poder na mão É um bicho feroz, feroz Sem ele andar revolando Até muda de voz Você com o meu poder na mão É um bicho feroz, feroz Sem ele andar revolando Até muda de voz Você com o meu poder na mão É um bicho feroz Sem ele andar revolando E um bicho feroz Sem ele andar revolando E um bicho feroz Sem ele andar revolando É um bicho feroz Sem ele andar revolando Você com o meu poder na mão